A nova ciência e o pensamento liberal do século XVII Com a formulação de leis naturais pelos cientistas do período moderno que regem o universo físico, foi despertado em muitos pensadores europeus do século XVII algumas questões importantes. Primeiro, sendo parte do universo, a sociedade humana não deveria também ser regida por leis decorrentes da própria natureza, expressando direitos naturais inerentes ao homem, frutos de sua condição social? 2 Não deveriam esses direitos substituir as relações estabelecidas desde a Idade Média que organizavam a sociedade em ordens iníveis imutáveis e que tinham como origem a vontade divina que presidia os destinos da humanidade? 3 Haveria ainda razão para se apoiar o poder absolutista que se sustentava em uma vontade divina, conforme as teorias políticas então vigentes naquele momento? Todas essas perguntas encontravam respaldo nos diversos segmentos da burguesia que se via naquele período impedida de realizar-se como classe social, por não ser reconhecida em seus direitos políticos e também econômicos e não gozar de privilégios ou direitos sociais. Então, ao produzir reflexões filosóficas, a teoria liberal forneceu aos europeus uma nova visão de sociedade adaptada ao novo modelo de universo. Ao desenvolver reflexões políticas e econômicas, o liberalismo fundamentou ideologicamente a burguesia para lutar contra os poderes do Estado moderno visando a construção de uma nova organização política que viesse a atender o seu desejo de assumir os rumos da civilização europeia. Então, os filósofos liberais explicitaram algumas leis naturais que deveriam determinar a organização das sociedades humanas. Então, em primeiro lugar, o direito à vida, que é algo inerente a todo ser humano. Em segundo lugar, o direito de propriedade privada. Em terceiro lugar, o direito de escolher o que é melhor para cada um, ou seja, a busca pela felicidade. Em quarto lugar, fica a questão, se esses direitos são naturais, eles também são universais. Ou seja, todos os homens, independente de onde vivam ou de qual nível social façam parte, devem possuí-lo igualmente. Então, em resumo, a vida, propriedade privada, felicidade, liberdade e igualdade de direitos perante a lei constituem a bandeira mais ampla do pensamento liberal. A visão política dos liberais sobre a função do Estado O liberalismo opõe ao Estado autoritário e hipertrofiado dos regimes absolutistas da época. que é organizado por leis divinas. Ele vai opor a esse padrão antigo de leis divinas uma nova concepção de poder determinada por meio de um contrato estabelecido entre governantes e governados. Ao invés de existir um rei que submete a todos a sua vontade, no Estado contratual liberal os governados cedem apenas alguns direitos ao governante. Os poderes políticos devem ser divididos, cabendo ao governante primordialmente o direito de executar a lei. Os governados determinam as leis através de parlamentares que, em última análise, expressam a vontade da maior parte dos cidadãos. Acima da vontade de todos está a lei. Além do exercício da lei, é de responsabilidade do governante cuidar para que os governados tenham os seus direitos assegurados. O Estado não deve e nem pode interferir na economia. A economia, como a sociedade, é também regida por leis naturais. As leis naturais que regem a economia, como a lei da oferta e da procura, garantem a produção, a troca e os preços de forma natural. Há uma tendência natural para os países e as regiões se especializarem em determinadas atividades, como a agricultura, a mineração e a indústria. O livre comércio, sem barreiras alfandegárias ou protecionismos, como era comum na economia mercantilista, garante o equilíbrio entre as nações. No máximo, deve caber ao Estado emitir a moeda e vigiar se as relações econômicas estão se realizando de modo normal. Os homens que construíram a teoria liberal O liberalismo surgiu na Inglaterra, mesmo local onde Isaac Newton havia protagonizado a revolução científica ao formular os princípios da gravitação universal. Da Inglaterra, as ideias liberais se espalharam pela França e, daí, por todo o continente europeu, até atingir áreas coloniais no continente americano. Na França em especial, a produção de obras de caráter liberal deu origem ao que se denominou de pensamento iluminado ou iluminismo. Os teóricos liberais franceses consideravam-se iluminados pela razão e pela ciência, destinados a superar o obscurantismo da tradição, da autoridade e da religião constituída. Existem duas vertentes do pensamento liberal. Uma é de natureza política, teorizada sobre as concepções de poder e propõe a eliminação do Estado autocrático de fundamentação absolutista. A outra é de natureza econômica, advogava a eliminação de qualquer poder político na gestão da economia, defendendo o princípio de que pertence à natureza o papel regulador das relações econômicas, no sentido de que existem leis naturais na economia. Então, essas duas vertentes funcionaram como as duas faces de uma mesma moeda. Apresentam-se de modo diversificado, mas têm origem comum e estão indissoluvelmente ligadas uma a outra. John Locke Então, ele é um inglês considerado o grande precursor das teorias liberais. Em seu livro, o segundo ensaio sobre o governo civil, publicado em 1690, para justificar politicamente a Revolução Gloriosa, que aconteceu em 1688, que derrubou o regime absolutista inglês, Locke propõe uma nova concepção de contrato social que, de forma diferente das teorias roubizianas, propõe que na sociedade politicamente organizada, o direito de governar é um consentimento dos cidadãos, que criaram o Estado para defender os seus direitos. Também, a existência da propriedade privada, como um direito natural, o qual cabe ao Estado apenas reconhecer e proteger. A propriedade é inviolável e não pode ser criada ou alterada pelo Estado. Também, a garantia do direito de rebelião aos cidadãos, se o Estado se negar a garantir os seus direitos ou se demonstrar injusto em relação a eles. E, também, a concepção de um Estado no qual existem funções ou poderes que devem ser exercidos por órgãos ou indivíduos diferentes. Adam Smith Ele é de origem escocesa. Publicou, em 1776, o livro Indagação sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das Nações. Esse livro foi tão importante para a ciência econômica, quanto o de John Locke foi para a ciência política. Smith indaga sobre a verdadeira causa da riqueza de uma nação. Para os mercantilistas, os metais preciosos eram aquela causa. Para os pensadores fisiocratas, a verdadeira razão era a agricultura. Porém, para Smith, após sua longa reflexão, a causa da riqueza de uma nação era o trabalho. Assim, a riqueza de uma nação passava a ser considerada como fruto da soma de todo o trabalho realizado por seus habitantes durante certo período de tempo, independentemente da atividade econômica predominante. Essa concepção do valor do trabalho trouxe para Adam Smith algumas inferências importantes. A primeira é que há uma divisão natural do trabalho, fazendo com que exista uma complementaridade de ações econômicas em um país. O trabalhador agrícola contribui para a manutenção do operário industrial, que, por sua vez, produz os bens que são exportados e garantirão o lucro dos exportadores. E assim por diante. A segunda é que o valor do trabalho é que dá valor de troca para um determinado bem. Ou seja, um produto vai ter um certo valor dependendo da quantidade de trabalho empregado para produzí-lo. É só uma rápida observação. Essa ideia já foi refutada, mas a gente não vai entrar nesse ponto agora. Eu só vou apresentar o Adam Smith mesmo. Então, vamos prosseguir. Adam Smith foi um grande defensor da liberdade econômica, fundamentada na divisão do trabalho. O que é algo que aumenta a produtividade individual, de fato. E na adaptação natural dos preços através da lei, da oferta e da procura. Que, como sabemos, é uma lei universal no campo econômico. Então, dessa forma, em economia não deve haver regulamentação interna ou externa. Não há mais lugar para o protecionismo que se praticava desde a época do mercantilismo. Então, só para constar rapidamente, mercantilismo não é capitalismo e não tem nada a ver com o livre mercado. Eu falo isso porque existem pessoas que até hoje, de alguma forma, mirabolante, associam mercantilismo com capitalismo e não tem nada a ver. Tá, vamos lá. Então, a concepção de divisão do trabalho vale também para as nações, cada uma devendo especializar-se naquilo para o qual foi mais bem dotada pela natureza. A liberdade de comércio entre os países, através da derrubada de barreiras alfandegárias e taxas de importação, exportação, garante o equilíbrio da economia e é beneficiada para todos. Pontos fundamentais suas ideias, defesa da não intervenção do Estado na economia, o direito à livre iniciativa em atividades econômicas, o direito ao livre câmbio entre as nações, a crença de que o trabalho é a verdadeira causa da riqueza. Barão de Montesquieu, nasceu em 1789, faleceu em 1755. Esse é o nome dele completo que está aí, gente. Então, ele foi um advogado e filósofo francês, tomou contato com o pensamento de John Locke ao visitar a Inglaterra no início do século XVIII. Em sua obra mais famosa, O Espírito das Leis, Montesquieu propõe que as leis devem refletir a realidade da sociedade para a qual foram redigidas. A monarquia constitucional aos moldes ingleses era uma boa forma de governo de acordo com ele. Então, Montesquieu se tornou célebre com a publicação de cartas persas em 1721. Eram cartas imaginárias de um persa que, ao ter visitado a França, teria estranhado os costumes e instituições vigentes. O livro, espirituoso e irreverente, relativiza os valores de uma civilização pela comparação com os da outra, muito diferentes. Montesquieu satiriza sutilmente as tendências cartesianas da filosofia francesa e o absolutismo do Estado e da Igreja. A obra lhe valeu a entrada na Academia Francesa em 1727. A filosofia de Montesquieu está enquadrada no espírito crítico do iluminismo francês, com o qual ele compartilha os princípios da tolerância religiosa, aspiração da liberdade e denuncia as diversas instituições desumanas, como a tortura e a escravidão, mas afastou-se do racionalismo abstrato e do método dedutivo de outros filósofos iluministas, para buscar um conhecimento empírico, considerado por ele mais realista, concreto e cético. O Espírito das Leis Em 1748, Montesquieu publicou a sua obra principal, O Espírito das Leis, obra de grande impacto, editada inúmeras vezes e traduzida para outras línguas. Nela, Montesquieu elabora sua teoria política e o resumo de suas ideias. A teoria política do Montesquieu, então, para ele, não existia uma forma de governo ideal que servisse para qualquer povo, em qualquer época. Em O Espírito das Leis, Montesquieu elaborou uma teoria sociológica do governo e da lei, mostrando que a estrutura de ambos depende das condições em que cada povo vive. Assim, para criar um sistema político estável, tinha que ser levado em conta o desenvolvimento econômico-social do país e até determinantes geográficos e climáticos também influenciavam decisivamente na forma de governo. Montesquieu considerava que cada uma das três formas de governo era baseada por um princípio, a democracia baseia-se na virtude, a monarquia na honra, e o despotismo no medo. Ao rejeitar o despotismo, afirmava que a democracia se era viável em repúblicas de pequenas dimensões territoriais, decidindo-se em favor da monarquia constitucional. A sua doutrina dos três poderes foi a sua contribuição mais conhecida, que é baseada em Locke, em que defendia a divisão da autoridade governamental em três setores fundamentais, o executivo, o legislativo e o judiciário, cada um independente e fiscal dos outros dois. Montesquieu morreu em Paris, na França, no dia 10 de fevereiro de 1755. As teorias de Montesquieu exerceram profunda influência no pensamento político moderno, como a gente pode perceber até na instituição do Estado brasileiro. As suas teorias inspiraram a Constituição dos Estados Unidos, de 1787, que substituiu a monarquia constitucional pelo presidencialismo e exerceu uma influência decisiva sobre os liberais que levaram à Revolução Francesa, de 1789, e a construção posterior de regimes constitucionais em toda a Europa. Voltaire. Ele nasceu em 1694 e morreu em 1778. Então, ele é o maior de todos os filósofos iluministas. Como Montesquieu, Voltaire conheceu a obra de John Locke e Newton na Inglaterra e tornou-se um ardente defensor das liberdades e da crença na razão humana a partir de então. A sua maior luta foi contra a tirania e a opressão representadas pelo Estado absolutista e pela Igreja Católica. Escreveu as cartas sobre a nação inglesa, livro no qual exalta a monarquia limitada, a liberdade religiosa e a nova ciência natural como parâmetros da civilização para os demais países europeus. Em seu mundo ideal, o clero, as guerras e a ambição não existiam. Em 1759, publicou a obra Cândido, a novela filosófica que é um libelo contra a guerra, o poder tirânico e a igreja, representada pela Inquisição. O seu dicionário filosófico inacabado é uma profunda reflexão sobre temas de interesse político e social escrito em linguagem acessível e organizado em ordem alfabética. A escola austríaca de economia Então, quando a gente vai falar sobre liberdade econômica, ou então até mesmo sobre outros aspectos da liberdade individual, a gente não pode esquecer de falar da mais importante escola de economia que existiu no mundo, que é a escola austríaca de economia, que tem um grande nome, que é um dos melhores economistas do século XX, que é o Ludwig von Mies. Apesar de ele não foi o precursor, o primeiro homem da escola austríaca, foi o Kaur Menger, um austríaco também. Mas aqui eu vou focar no Ludwig von Mies e no Friedrich August von Hayek, que foram dois grandes economistas do século XX. Apesar de que o Murray Rothbard, um americano também, e ele era discípulo do Ludwig von Mies, ele foi um grande economista também, mas nesse momento eu não vou falar dele, mas só uma observação rápida aqui, é que no canto direito dessa foto, tem um homem que se chama Bastiat. Ele era um francês liberal, muito inteligente, defensor da liberdade individual, da liberdade econômica, mas ele não faz parte da escola austríaca, porém ele está aí nesta imagem. Mas vamos lá. Então, eu vou falar, como eu já disse, sobre os trabalhos e contribuições para a economia do Mies e do Hayek, e assim, de um modo geral, os economistas da escola austríaca, eles são grandes defensores de uma economia livre, sem nenhum tipo de intervenção governamental, e com um total respeito ao direito de propriedade privada. Eles defendem, assim, de um modo geral, aquele capitalismo laissez-faire, como é dito aí no senso comum, assim, para as pessoas. Então, a escola austríaca de economia tem vários economistas, inclusive, como eu já disse, alguns não estão na foto, como o Hans-Hermann Hoppe, que é um dos nomes mais importantes, e o Walter Bloch, além de vários outros, que eu não vou especificar e detalhar sobre eles nesta aula, mas tem livros que focam em descrever o surgimento da escola austríaca e sua importância para o pensamento econômico. Tem um livro do Jesus Huerta de Soto, intitulado A Escola Austríaca, onde ele vai escrever sobre o conteúdo essencial e as características diferenciadoras mais importantes dessa escola. Outra recomendação de leitura é o livro de Ubiratan Iorio, que se chama Dos Protoaustríacos a Menger, Uma Breve História das Origens da Escola Austríaca de Economia. Ludwig von Mises, ele nasce em 1881, ele falece em 1973. Então, ele nasceu mais especificamente em 29 de setembro de 1881, na cidade de Lemberg, atualmente Lviv, na Galícia, onde seu pai, um vienense, que era engenheiro de construção e trabalhava nas ferrovias austríacas, havia sido enviado a trabalho. Tanto o pai quanto a mãe de Mises vieram de proeminentes famílias vienenses. O tio de sua mãe, Dr. Joaquim Landau, serviu como deputado pelo Partido Liberal no parlamento austríaco. Entrando na Universidade de Viena, na virada do século como um esquerdista intervencionista, o jovem Mises descobriu o livro de Karl Menger, Princípios de Economia Política, Principles of Economics, o trabalho fundador da Escola Austríaca de Economia. E foi rapidamente convertido a ênfase austríaca na ação individual, ao invés da crença de que equações mecanicistas e realistas são a verdadeira unidade de análise econômica. Consequentemente, Mises também passou a enxergar a importância de uma economia de livre mercado. Mises se tornou um proeminente aluno de pós-doutorado nos famosos seminários da Universidade de Viena, dados pelo grande economista austríaco Elgen von Bomberwerk. Eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele, eu não falo alemão e etc. Então, dentre as grandes realizações do Bomberwerk, está a refutação devastadora da teoria do valor trabalho marxista. Bom, ele foi um dos mais notáveis, o Mises foi um dos mais notáveis economistas e filósofos do século XX, no curso de sua longa e altamente produtiva vida. Ele foi extremamente produtivo. Ele desenvolveu uma ciência dedutiva integrada para se entender a economia, baseada no axioma fundamental de que seres humanos individuais agem propositalmente para atingir as metas desejadas. Mesmo que sua análise econômica fosse livre de juízo de valor, Mises concluiu que a única política econômica viável para a raça humana seria uma política de laissez-faire, irrestrito, de livre mercado e de respeito total aos direitos de propriedade privada, com um governo estritamente limitado a defender a pessoa e a propriedade dentro de sua área territorial. Só uma rápida observação, o Hans-Hermann Hoppe vai falar em seu livro Democracia, o Deus que Falhou, muito sobre o pensamento de Mises, e o pensamento liberal e econômico de Mises, e a visão de Mises sobre o Estado. Então vale a pena vocês lerem também o Hans-Hermann Hoppe. Mas vamos continuar. O Mises foi capaz de demonstrar que, primeiro, a expansão do livre mercado, a divisão do trabalho e o investimento de capital privado é o único caminho possível para a prosperidade e o sucesso contínuo da raça humana. E dois, o socialismo seria desastroso para a economia moderna porque a ausência de propriedade privada da terra e de bens de capital impediria qualquer tipo de precificação racional ou de estimativas de custos. E terceiro, a intervenção governamental, além de obstruir e arruinar o mercado, seria contraprodutiva e acumulativa, levando inevitavelmente ao socialismo, a não ser que todo o tecido intervencionista fosse repelido. Mantendo essas visões e se apegando à verdade em um século crescentemente devotado ao estatismo e ao coletivismo, que foi o século XX, e todas as suas experiências, principalmente no cenário europeu, inclusive também na Rússia e na China, isso são coisas bem conhecidas na história, quem não sabe vai pesquisar, e o Mises se tornou muito famoso pela sua intransigência em insistir em um padrão ouro, não inflacionário e no laissez-faire. Bom, tendo ido para os Estados Unidos, fugindo dos nazistas, Mises fez neste país um de seus mais importantes trabalhos, e mais de duas décadas lecionando, ele inspirou uma emergente escola austríaca nos Estados Unidos. No ano após a morte de Mises, em 1973, seu seguidor mais distinto, Friedrich Auguste von Hayek, foi laureado com o Prêmio Nobel de Economia por seu trabalho, no qual ele elaborou a teoria dos ciclos econômicos de Mises durante o fim dos anos 1920 e início dos anos 1930. A realização mais monumental de Mises foi a obra Ação Humana, Human Action, de 1949, o primeiro tratado abrangente de teoria econômica escrito desde a Primeira Guerra Mundial. Nessa obra, Mises aceitou o desafio proposto por sua própria metodologia e pelo seu programa de pesquisa e, assim, elaborou uma estrutura integrada e massiva de teoria econômica que se baseava em seus próprios princípios dedutivos e praxeológicos. Publicado em uma era em que economistas e governos, em geral, estavam totalmente dedicados ao estatismo e inflação keynesiana, Ação Humana não foi lida pelos economistas formados. Finalmente, em 1957, Mises publicou seu último grande trabalho, Theory and History, Teoria e História, no qual ele, além de refutar o marxismo e o historicismo, ele realça as diferenças e funções básicas da teoria e da história, tanto para a economia quanto para todas as várias disciplinas que envolvem a ação humana. Friedrich August von Hayek Então, ele nasceu em Viena, em 8 de maio de 1899, numa família de intelectuais. O seu pai, August, era médico e apaixonado por botânica. A mãe, Felicitas, era filha de um economista estatístico. Hayek, Nobel em Economia, em 1974, devido ao seu trabalho sobre os booms e colapso econômicos, obteve doutorado da Universidade de Viena, entre 1921 e 1923, em Leis e Política Econômica. Ele casou-se com Ellenberta Maria von Fritsch, em 1926, com quem ele teve dois filhos. Um dos filhos dele se chamava Lorenz Joseph Heinrich von Hayek, e a filha dele se chamava Cristina Maria Felicitas. Bom, ele foi um economista proeminente da escola austríaca, e ele se debruçou sobre diversas questões, tendo mais de 130 artigos e 25 livros publicados, que trataram de tópicos relacionados tanto à economia, como à psicologia, filosofia, política, antropologia legal, filosofia da ciência, e história das ideias. Ele fez contribuições excelentes no estudo da intervenção do governo na economia, também sobre o cálculo econômico, sobre o socialismo, e desenvolvimento da estrutura social. No início de sua carreira, Hayek era um socialista fabiano, que achava as posições de Ludwig von Mises muito radicais para seu gosto. Quando Mises fez a crítica ao socialismo, publicada em 1922, Hayek foi convencido em favor do livre mercado, tornando-se aluno de Mises e deixando o socialismo completamente. Os trabalhos contributivos de Hayek para a economia e o liberalismo se construíram à luz do programa de cooperação social desenvolvido por Mises, algo particularmente evidente em sua exposição dos problemas socialismo. Hayek e Mises trabalharam diretamente juntos por cinco anos no escritório do governo, desde 1927 no Instituto Austríaco de Pesquisa de Ciclo de Negócios que eles desenvolveram. Através da Teoria do Dinheiro e do Crédito de Mises, Hayek aperfeiçoou a compreensão técnica do capital com detalhes institucionais da política de crédito. Em seu primeiro livro, Teoria Monetária e o Ciclo do Comércio, publicado em 1929, analisava as consequências da expansão do crédito na estrutura da economia e, por causa desse livro, Hayek foi convidado a palestrar na London School of Economics, palestras que foram publicadas no livro Preços e Produção de 1931. O Hayek foi nomeado professor de Ciências Econômicas e Estatística na Universidade de Londres e, aos 32 anos, já havia atingido o ápice da profissão econômica. Após a chegada de Hayek em Londres, um embate se desenvolveu entre ele e John Maynard Keynes, membro do Serviço Público Britânico que servia na Comissão Governamental de Finanças e Indústria, autor que defendia a intervenção governamental na economia. O debate entre Hayek e Keynes foi o mais fundamental na economia monetária do século XX. Keynes apresentava argumentos de intervenção governamental se utilizando da linguagem do liberalismo, algo que lhe rendeu a insígnia de salvador do capitalismo, entre aspas. Keynes, quando, na verdade, o Keynes era apenas um defensor da inflação e da centralização de poder estatal na economia. O fato é que o keynesianismo se tornou cada vez mais popular durante o século XX e as contribuições de Hayek foram sendo renegadas. Mas Hayek encontrou o problema fundamental da economia de Keynes, sua incapacidade de compreender o papel desempenhado pelas taxas de juros e pela estrutura de capital na economia de mercado. Quando a comunidade intelectual foi se tornando cada vez mais socialista, com a promessa de justiça social creditando o socialismo como um sistema econômico injusto, Hayek era visto como um reacionário perdedor dos debates. Ele não se deu por vencido e, em 1944, publicou o livro O Caminho da Servidão, com as observações que havia feito na Alemanha nazista e que começavam a aparecer na Grã-Bretanha. Além da impossibilidade técnica do cálculo econômico sob o socialismo, Hayek fez os socialistas enfrentarem também o inevitável totalitarismo consequente. Afinal, a centralização de poder para decidir o que e como os indivíduos podem produzir, vender, e consumir significava controle para ferir liberdades e negar direitos. O século XX está cheio de episódios de derramamento de sangue das vítimas de experimentos socialistas, tendo eles sido feitos por pessoas como Stalin, Hitler, Mao, Pol Pot e outros que cometeram crimes hediondos contra a humanidade em nome das variantes do socialismo. Um exemplo é um fenômeno conhecido como Holodomor, que aconteceu na Ucrânia no início da década de 1930. Foi uma grande fome causada pelo regime soviético socialista governar. Naquele momento o Joseph Stalin era o ditador e devido às suas políticas de controle da produção, controle, coletivização das terras dos camponeses e aquela forma de colher os grãos compulsoriamente dos produtores rurais foi um método que o Stalin usou para matar milhões de camponeses de fome e repreender o pessoal da Ucrânia que naquela época queria independência e autonomia e se separar do socialismo soviético mas isso tudo foi um método socialista do Stalin que empreendeu o povo ucraniano mas eu não vou entrar nesse assunto falei demais tem um vídeo que eu fiz sobre o Holodomor que foi um grande genocídio na Ucrânia e procurem sobre esse vídeo bom o Hayek mostrou que o totalitarismo não é um acidente advindo de más escolhas de líderes que deturparam o socialismo e sim do resultado lógico da ordem institucional de seu planejamento a escola de economia de Chicago a escola de Chicago tem uma longa história de formação e vários economistas que passaram por ela ao longo do tempo eu vou falar apenas sobre dois grandes nomes que estudaram na universidade de Chicago que é o Milton Friedman que é o mais famoso e Thomas Sowell Milton Friedman Milton Friedman ele foi um economista americano que tornou-se o principal representante da escola de Chicago durante a última metade do século XX em 1976 ele recebeu o prêmio Nobel por suas significativas contribuições em vários ramos da teoria econômica ele escrevia e falava sobre questões relacionadas a políticas públicas por uma perspectiva de livre mercado logo a combinação de sua perspicácia técnica e com a defesa de boas políticas fez dele um dos economistas mais influentes de sua geração bom eu vou falar aqui rapidamente da vida do Milton Friedman Friedman nasceu na cidade de Nova York filho de imigrantes da Europa Central que se mudaram para Nova Jersey quando era ainda criança pouco antes de completar 16 anos ele se formou no colegial e seguiu seus estudos na Universidade de Rutgers depois de se formar na Rutgers em 1932 Friedman fez estudos de pós-graduação em economia na Universidade de Chicago onde conheceu uma colega de classe chamada Rose Director que se tornaria sua esposa e co-autora em 1998 eles publicaram suas memórias compiladas na obra Two Lucky People já voltando um pouco no tempo em 1933 Friedman recebeu seu mestrado em Chicago e depois aceitou uma bolsa de estudos na Universidade de Colômbia na qual ele também ocupou um cargo no Departamento Nacional de Pesquisa Econômica lá ele trabalhou em estreita colaboração com o futuro ganhador do Nobel chamado Simon Kuznets juntos eles desenvolveram um estudo intitulado Rendimentos da Prática Profissional Independente sobre o qual Friedman afirmou esse livro foi concluído em 1940 mas sua publicação foi adiada para depois da guerra devido a controvérsia entre alguns diretores do departamento sobre nossa conclusão de que os poderes de monopólio da profissão médica aumentaram substancialmente a renda dos médicos em relação a dos dentistas esse livro também serviu como sua dissertação de doutorado que foi aprovada pela faculdade de Colômbia em 1946 desde a grande depressão e a segunda guerra mundial Friedman ocupou vários cargos no governo em Washington DC além disso ele também ensinou brevemente nas universidades de Wisconsin e de Minnesota antes de retornar a Chicago em 1946 onde passaria os próximos 30 anos quando ele se aposenta em 1977 por fim o economista se mudou com a sua esposa para a Califórnia onde aceitou um cargo na Hoover Institution da Stanford University função que exerceu até a sua morte eu vou falar rapidamente sobre as ideias e obras de Milton Friedman as contribuições de Friedman para a economia foram enormes e de grande alcance em 1953 ele publicou seus ensaios sobre economia positiva o ensaio introdutório estabeleceu sua posição metodológica fundamental a pergunta relevante a ser feita sobre as suposições de uma teoria não é se elas são descritivamente realistas pois nunca são mas se são aproximações suficientemente boas para o objeto em questão e essa pergunta pode ser respondida apenas vendo se a teoria funciona o que significa se produz previsões suficientemente precisas em uma entrevista de 1996 ele elaborou o seguinte a validade de uma teoria depende de se suas implicações são refutadas não da realidade ou irrealidade de suas suposições a posição metodológica de Friedman foi adotada pela maioria de seus colegas em Chicago inclusive foi ele quem lançou as bases para importantes trabalhos empíricos e modelagem matemática que ajudaram economistas a entender melhor o mundo mas isso também colocou a escola de Chicago diretamente em oposição à escola austríaca de economia cujos defensores até compartilhavam de algumas posições pró-mercado de Friedman porém os austríacos argumentavam que os economistas devem basear seus trabalhos em um conjunto de suposições que podem ser logicamente corretas além disso os adeptos da escola austríaca argumentam que o trabalho empírico era de valor limitado porque os cientistas sociais não podem modelar o comportamento humano da mesma maneira que os cientistas físicos modelam seus objetos de estudo assim pode-se dizer por exemplo que um controle de preços levará a uma escassez mas a magnitude dessa escassez será difícil se não impossível de prever bom ele escreveu uma obra que se chama Capitalismo e Liberdade enquanto Friedman estava envolvido em pesquisas técnicas econômicas nos níveis mais altos ele também se interessava ativamente por questões de políticas públicas em 1962 ele publicou uma obra chamada Capitalismo e Liberdade que foi o produto de uma série de palestras que ele deu no Wabash College em 1956 Embora dirigido a uma audiência geral o livro contém argumentos sofisticados e algumas vezes técnicos para uma série de propostas de livre mercado no entanto todas são apresentadas em prosa clara e acessível por exemplo Friedman pediu o estabelecimento de livre comércio unilateral e taxas de câmbio flexíveis bem como introduziu a ideia de vouchers escolares e ainda defendeu a privatização da seguridade social além disso como sugere o título do livro Friedman argumentou que a liberdade econômica é um pré-requisito necessário para a liberdade política essa proposição é muitas vezes criticada por muitos cientistas políticos em capitalismo e liberdade Friedman deixou claro que acreditava ser necessário algum envolvimento do estado para que uma sociedade estável e próspera funcionasse o liberal consistente não é um anarquista escreveu ele no entanto mais tarde ele rejeitou ou qualificou enormemente seu apoio a certas ações do governo que defendia no livro como leis antithrust para combater monopólios outro livro famoso dele é Livre para Escolher o Livre para Escolher foi talvez mais do que qualquer outro empreendimento o livro que virou série de televisão seja responsável por levar as ideias de Milton Friedman e sua esposa a um público mais amplo embora essa obra se tornou um best seller vendendo mais de 400 mil cópias em seu primeiro ano no entanto ainda mais importante tenha sido a série da rede de televisão PBS que acompanhou a sua publicação cada episódio tratava de um capítulo do livro seguido de debates em que Friedman assumiu seus críticos o show foi um enorme sucesso e trouxe o liberalismo às salas de estar de milhares de pessoas que não estavam familiarizadas com essas ideias de liberdade econômica Thomas Sowell ele nasceu em 1930 e ele ainda está vivo até hoje ele tem na casa dos seus 90 anos de idade bom ele nasceu no estado da Carolina do Norte em 1930 ele é um economista e também escritor nesses anos em que muitos argumentam que identidade racial determina a ideologia política Thomas Sowell nos desafia a reexaminar muitas suposições amplamente aceitas sobre esse tema em seus escritos ele oferece informações valiosas sobre as divisões que polarizam nossa cultura política Sowell avalia as percepções populares sobre o papel da opressão e da discriminação na limitação do sucesso de certos grupos por meio de uma combinação entre história e economia dessa forma ele mostra como as melhores oportunidades para todas as pessoas são criadas a partir de muito trabalho e esforços aplicados de forma livre e pelo livre mercado embora seja muito conhecido por seus escritos sobre raça e cultura a ênfase de Sowell nos aspectos do mercado aberto também consiste em seu trabalho em cada estudo ele transforma questões emocionais complexas em análises facilmente compreensíveis dentro de uma perspectiva global e histórica abordando economia e política social bom eu vou falar rapidamente sobre a vida dele então em plena grande depressão a crise de 1929 nos Estados Unidos ele nasceu naquele período em 1930 e nasceu pobre em uma família humilde e foi criado no Harlem onde ele aprendeu a natureza da responsabilidade individual e do esforço próprio em primeira mão embora tenha saído de casa antes de finalizar o ensino médio ele concluiu a graduação de bacharel em economia na universidade Harvard em 1958 a conquista do mestrado pela universidade de colúmbia aconteceu no ano seguinte e dez anos depois Thomas Sowell já era doutor pela universidade de Chicago então vou falar aqui rapidamente sobre umas obras dele ele é autor de vários livros sobre economia incluindo a obra economia básica um guia de economia voltado ao senso comum que é muito famoso e acho que vocês conseguem achar facilmente essa obra na internet para comprar então nesse livro Thomas Sowell explica porque as pessoas têm fome em países onde existem vastas quantidades terras agrícolas ricas assim como também as razões de existirem muito sem teto na cidade de Nova York então a despeito de seus prédios abandonados e o porquê de o desemprego ter e ele também fala sobre o porquê o desemprego atingiu a marca de 25% durante a grande depressão então ao explicar esses fatos reais Thomas Sowell ilustra como uma lacuna entre conhecimento e decisões conduz as ações humanas a consequências não intencionadas e muitas vezes trágicas esse tema também é desenvolvido em muitas publicações de Thomas Sowell talvez mais notavelmente na obra Os Intelectuais e a Sociedade atravessando a teoria econômica e a filosofia social este trabalho é paralelo às discussões do economista Friedrich Auguste von Hayek sobre o papel do conhecimento na sociedade em resumo nele Thomas Sowell descreve como o conhecimento é incorporado aos julgamentos e as percepções de milhões de pessoas nesse sentido ele demonstra como essas percepções por sua vez afetam as decisões que causam impacto em nossas instituições econômicas políticas jurídicas e outras instituições sociais além de usar economia para nos ensinar como o mundo funciona Sowell também procura entender como e porque as ideias polarizam a nossa cultura então no campo da história das ideias ele escreveu a obra Marxismo a filosofia e a economia de 1985 e também a obra Conflito de Visões de 1987 nesse último trabalho Sowell apresenta uma análise das perspectivas conflitantes da natureza humana e como elas moldaram as instituições morais legais e econômicas com o passar do tempo se chegaram até essa parte do vídeo parabéns obrigado pela audiência a todos deixem um like caso gostaram e se inscrevam no canal e fica aí duas mensagens muito importantes para vocês e se inscreve